Expressão 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 Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV Os meninos gostam da musiquinha, né? É bom Sempre Que coisa boa Rodolfo Lisboa, você Saulo Duque, você Presente Baixa um pouquinho, baixa um pouquinho São os mais novos diretores de teatro do nosso Jorge Lins Vive mais de 40 anos de teatro Vocês também pretendem viver Mas viver só de teatro é complicado, não é não? É, se possível 60 anos, 80, o resto da vida Morrer desse jeito É complicado, mas a gente tá aprendendo com ele Tá, mas eu acho ótimo Eu acho que quando vocês Por exemplo, o Jorge Lins é um grande exemplo Né? De dedicação à profissão que ele escolheu Isso E que É um ditado Acho que era de Sócrates, não era Platão Mas Você escolhe uma profissão que você ama E que você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida Isso é verdade Sigo esse tema Acaba você Trabalhar se divertindo é a coisa melhor do mundo, né? É o que ele faz, né? É É E aí Vocês participaram do curso dele Participaram daquelas oficinas, foi isso? Algumas oficinas, sim Sim Eu já faço teatro desde muito cedo, né? Então quando eu cheguei aqui em Acaju Você já fazia teatro fora? Já, já fazia Aonde? Olha, eu fiz em Manaus, na verdade, né? Desde muito pequeno, desde criança Quando eu vim aqui eu já tinha uns 11 anos de idade Fiz alguns cursos também Fiz no... Você fazia teatro infantil Isso, né? Aí depois fiz alguns cursos na Rua da Cultura também Sim Até que eu ouvi falar do Jorge Lins Participei de algumas oficinas Acho que o Rodolfo foi assim também Foi Né? E aí ele foi conhecendo o nosso trabalho O... Fazer teatro realmente é fascinante, né? Fascina Vem uma dose maravilhosa de romantismo na história toda, né? Apesar de que o Jorge Lins começou a fazer teatro Porque ele não conseguia namorada no colégio Porque ele não tocava na banda Nem jogava bola, nem fazia futebol Ele foi fazer teatro, né? Eu acredito que não seja o caso de vocês É isso, Jorge Falei Acho que eu... Me comparo com ele aí também Mais ou menos E aí, depois desses cursos de especializações que vocês fizeram Várias oficinas, etc, etc Vocês então montaram... Cada um montou o seu espetáculo E eu achei interessante Vocês montaram os dois espetáculos Um fez um espetáculo, dirigiu um, dirigiu o outro E os espetáculos aconteceram simultaneamente Todos no mesmo dia, né? Um atrás do outro, no mesmo teatro, no mesmo horário No mesmo horário Começou um, depois começou o outro É evidente E dois espetáculos distintos Porque... Um é comédia Foi a do Neymar Vai Jogar no Confiança Aliás, Jorge Lins, em títulos, ele é fantástico, né? Ele apunha às vezes Gente, ele fez uma com o Zico, não era Zico? Teve também Há muitos anos atrás Ele fez Agora não lembro o nome direito Acho que era só Zico mesmo Não era Zico, vai jogar não sei onde É, não lembro Enfim Agora o Neymar vai jogar no Confiança Achei a ideia fantástica, né? Uma comédia Isso E aí você se propôs a dirigir esse espetáculo Como é que foi essa história? Inicialmente, teve uma montagem, uns anos atrás Dessa peça do Neymar Aí a gente fez uma remontagem de novo, novamente, do Neymar O texto de quem é? De Jorge Lins, né? Teve a ideia A ideia do espetáculo Ele só começa o espetáculo quando ele sabe o começo e o final Aí, como ele já tinha essa ideia Aí depois a gente faz o roteiro junto com os atores A gente vai... É uma proposta da oficina do Grupo Memrise mesmo Que a gente pega, vai... Durante a leitura vocês vão formatando o espetáculo Isso, a gente vai ajustando, criando cenas novas também A gente vai juntando junto com eles Os atores participam de todo o processo De criação, de roteiro Eles participam de tudo Iluminação, tudo A gente deixa eles participarem Verem o que eles gostam e como é E todo o roteiro A gente usa muito improvisação teatral também Pra criar cenas A gente vai, improvisa, vê Olha, aqui funciona Vamos colocar E coloca no espetáculo E vai ajustando Até que ficou completo E fizemos o Neymar Tem diretor que não permite muito caco no espetáculo não Ah, mas eu... Minha especialidade é improvisação teatral Aí eu pego, eu puxo isso deles Nós já estamos mostrando alguma cena do espetáculo Eu acho que essa daí é justamente... Bom, tem um símbolo do Confiança ali É o Neymar É Qual a dúvida Deixa eu ver Mostra mais outra aí Aí são as gravas Aí do Neymar também É Mais uma Aí também do Neymar Vamos segurar um pouquinho Que eu acho que a próxima é do... Que não é o nome do espetáculo? Borboletas Azuis Isso O Borboletas Azuis Parece que se trabalha a questão do trans É isso? Na verdade a gente trabalha o preconceito Sim A história... Na verdade é o processo de... De evolução, né? Da mente de uma mãe que perde um filho Que era homossexual, né? Ele e o namorado são atacados E o filho acaba morrendo E ela deixa... Apesar de conhecer as pessoas que fizeram isso, né? E o crime é tido como um crime de assalto A mão armada mesmo E aí apesar disso E apesar de ela conhecer essas pessoas Ela deixa isso desse jeito, né? Com medo da família Com medo do preconceito Com medo de manchar o nome do filho dela Enquanto os amigos... Ela esconde o filho, né? Isso, ela esconde esse lado, né? Da homossexualidade do filho E aí os amigos, né? E o namorado lutam... Já temos algumas imagens aí do espetáculo Mas você pode continuar falando, por favor Isso E aí os amigos e o namorado lutam Para que o caso deles seja incluído, né? Nos casos de crime de ódio Porque é só assim que os culpados vão ser realmente, né? Vão pagar realmente pelo que eles fizeram, né? Eles foram presos, mas, né? Como assaltantes O texto também é de Jorge Lins? Esse espetáculo? O texto inicial A ideia, a premissa inicial A ideia dele Ele tinha pensado em uma personagem trans Na verdade, inicialmente Só que Para um musical, né? E para criar todo esse contexto Que eu já venho trabalhando com musical Eu preciso passar muito a verdade, né? Então, como não tinha um ator Uma atriz trans Que eu acho que é Um musical desse Precisa dessa representatividade Então a gente escolheu trabalhar o tema De uma forma diferente E os alunos todos construíram isso com a gente, né? Teve uma parte da oficina Em que todos fizeram uma carta Dizendo o preconceito Ou situações, né? Que eles passaram E isso foi colocado dentro do espetáculo Para todo mundo ter voz, né? Com relação a ele O próprio exercício da cidadania, né? Exatamente Fantástico Isso do respeito Exatamente A procura do respeito Que eu acho que é fundamental, né? Eu assisti aqui Não vai nenhum tipo de crítica Eu não quero entrar nessa seara Mas veiculou essa semana Nas redes sociais Um vídeo de um grupo Lá em Garanhuns No festival de verão Garanhuns Lá em Pernambuco Sim Onde o cantor O líder do grupo Não sei o nome Quando ele Levanta a história De que Jesus seria homossexual Eu acho Não há necessidade disso Né? Eu acho que Porque Antes de mais nada Uma falta de respeito Acho que todas as religiões Seja elas quais forem Se ela é umbana Se é evangélica Se é católica Se é budista Tem que ser respeitada E o que a gente percebe Não é o fato Se Jesus Cristo era homossexual Não Não é o caso Certo? É a forma como ele diz Como ele levanta a questão É que eu acho Uma falta de respeito Não sei se vocês concordam Comigo também É, na verdade Tudo depende De como você se propõe A conversar sobre isso Exatamente Exatamente É conversar Pois é Quando você monta Um espetáculo desse Você está pedindo respeito Exato Não é? Exatamente O que ele não pediu lá Naquele momento Eu acho que não Enfim Existem duas coisas Você afrontar uma coisa Isso é a história dele lá Eu comentei aqui Porque veio a cabeça agora Mas Com certeza Eu inclusive Eu tive uma 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 atitude Eu disse Não Isso aí Contra o Alto Del E já foi Não Contra o Alto Del E já foi Então E aí Depois Vocês montaram o espetáculo Acorreu a semana passada Isso Né? E agora? Vem mais coisa por aí Pretende reprisar o espetáculo Vamos ter mais novas apresentações Como é que fica? Vai começar a nova oficina do ator Vai ser dia 18 de agosto Vai começar a nova temporada A galera pode ir já Se inscrevendo já Pelo Instagram Tede Jorge Jorgelinhos.teatro A galera pode ir lá E se inscrever Que vai ser Sobre a literatura Brasileira Os três espetáculos Que vão acontecer Você também vai dirigir também? Também Mais um musical Você é mais um musical Você tá se especializando em musicais Em musicais Exatamente Tá se transformando Nosso Falabella Um dia Eu pego logo a comédia Eu vou logo na comédia Eu vou falar sobre Ariano Soassuna O meu espetáculo vai ser Que bom O dele vai ser sobre Gabriela Vamos voltar a Gabriela Grava e Canela Que bom, né? Acho que Pra gente se conhecer mais, né? Eu digo sempre aqui no programa A gente não se conhece Não só o Sérgio Pano se conhece Como o brasileiro não se conhece, né? A nossa literatura precisava ser mais, né? Apesar de que tiveram algumas novelas Sumiram as novelas Que tinham trabalho com literatura nossa, né? Com... Gabriela mesmo foi uma, né? E o Fim Ariano fez várias Com certeza O Alda Compatice foi um especial, né? Precisa botar a literatura nossa Na... No teatro e na... Na teledematologia Acho que é fundamental, né? O Jorge no sentido aí Quer resgatar isso Isso É, tinha um projeto aqui Muito interessante Esse menino Ele é diretor de teatro Era na época diretor de teatro Já está no céu Mas quando ele resgatou os livros do vestibular Ele transformou os livros que eram... É... Faziam parte do contexto, né? Das provas do vestibular E alguns, inclusive, até sergipanos, né? Eu me lembro que o Arrua de Siriri De menino Foi... Foi... Foi teatralizado, né? Os columbas também É, os columbas Eu participei, inclusive Olha, tá vendo? Com as montagens Exatamente Então, aquela ideia eu achei fantástica E o teatro era lotado Quer dizer, você tinha um trabalho de literatura, né? De conhecer a literatura, né? Tinha geração de emprego pros atores Porque era uma época que as coisas estavam... Funcionavam, né? Funcionavam, né? Funcionavam, tá certo? E talvez o mais importante A força formação de plateia Isso Né? Acho fantástico Quem sabe... É uma que malta aqui, né? Pois é Que bom que vocês estão retomando Vem principalmente agora com a literatura brasileira Parabéns pelo trabalho E tem também um espetáculo infantil Que vai ser colocado também Com a direção de Luan Beluche Também Que vai ser sobre o Ziraldo Que vai entregar dois espetáculos Que é o Menino Maluquinho e Flit Eu adoro essa inquietude de vocês Obrigado por ter vindo Uma honra muito grande em você Muito obrigado Levo meu abraço a toda a equipe Lá do Grupo Raízes O meu querido Jorge A mulher dele que é uma grande guerreira Aquela menina Sandra 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 é uma grande guerreira O filho dele Enfim As pessoas todas Tá bom? Bom gente Para encerrar o programa Nós vamos Encerrar o programa hoje Com a nossa querida Orquestra Sinfônica do Estado de Sergipe Com um espetáculo fantástico Que nós gravamos lá no Teatro Tobias Barreto Que foi o tempo na terra do rei É isso? Só para conferir aqui É A terra do rei A compositora é a nossa Taís Rabelo Que é Sérgio Pana Que compõe essa obra belíssima Que foi interpretada pela nossa Orquestra Sinfônica Com o coral sinfônico Numa noite maravilhosa Lá no Teatro Tobias Barreto E a gente vai encerrar o programa com ela Lembrando que sexta-feira a gente está de volta Sete da noite Reprise agora no sábado Um e meia da tarde Tchau O raso que aqui se conta É história mais verdadeira No tempo onde está a vir Na terra das flor de abelhas De seguir-me chamada Pelos índios habitada Gente bonita e guerreira Do Rio Real até o Francisco Os donatários abriu A coroa inteira A batalha começou Pois o povo nativo Não devia o perigo E a realeza enfrentou O segundo É história mais verdadeira É história mais verdadeira E o pelo O município Pela É uma Talvez O Mais Moro O Pela O Apástico É uma Amém. 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 Amém.